As margens do rio São Lourenço, no coração da reserva de Carauac, a igreja de São Francisco Xavier vem ficando cada vez mais cheia de fiéis. Aqui foi enterrada Cateri Tecaquuita, uma jovem indígena que se converteu ao cristianismo no século XVII e morreu depois de uma vida de oração e penitência aos 24 anos. Conhecida como Lírio dos Morroques, ou Moicanos em português, Cateri abraçou a fé cristã sem renegar seus costumes. Ela vai se tornar a primeira santa indígena da América do Norte. Ela é minha pedroeira desde criança, continuei na igreja por causa dela. Minha família inteira pratica nossas crenças tradicionais, mas sou cristã graças à minha devoção a ela. Na comunidade, no entanto, nem todos partilham deste reconhecimento. Há três anos, o Conselho de Carauac expulsou vários brancos da reserva. Além disso, para alguns, Cateri traz lembranças dos dias sombrinhos da Nova França, das guerras coloniais e das conversões forçadas. No Quebec, em Montreal, há um monte de santos. Todos foram massacrados por meu povo porque queria defender seus direitos. Em um país onde a influência da religião se reduz progressivamente, a igreja quer promover a santa como um símbolo de orgulho e reconciliação. Existem várias pessoas que vão fazer a peregrinação para Roma. Muitos não são católicos, mas têm respeito por Cateri. Historiadores descrevem a Índia como uma aventureira espiritual, apegada à natureza e a seu estilo de vida. Dizem que, no momento da morte, o rosto dela, coberto pela varíola, voltou subitamente ao normal, revelando toda a pureza de uma flor de lis.